Nós estamos conversando aqui com a dona Marilda, ela tem uma família, né, 11 filhos, 23 netos e 19 bisnetos. E a gente conseguiu trazer algumas pessoas aqui pra celebrar esse dia junto com a senhora, viu? Que alegria, que família grande, bonita! Põe o microfone assim pertinho pra gente ouvir. Graças a Deus, né? Família grande. A senhora deve ser muito feliz, porque é rodeada por muitos, né? Sou muito feliz, sim. Muita gente na família? É, muita gente. 11 filhos? 11 filhos, perdi um. Agora são 10. 10 filhos, todos casados? Todos casados. E todos têm filhos? Todos têm filhos. Inclusive o caçulinha tá ali, né? É o caçulinha. Rodolfo, é isso? É o Rodolfo. Esse é o caçula, viu, Rodrigo? Eu sei que as bisnetas aqui tão com vontade de falar também. É, daqui a pouco elas vão falar também. E ela é a caçula. Esse é o mais novo. E ela é a caçula também. Mas de todos... Eu sou de todos. Você é de todos. Isso. É o caçula. É o mais protegido da turma, né? É, graças a Deus. É ou não é? É. Que o pai protege mais, que a mãe protege mais, que a irmã mais velha protege. Eu conheço essa história, né? É o queridinho, né? Mas como é que é pra você, né? Você tava com o seu filho aí no colo, né? Isso, o Henrique. E a dona Marilda diz que às vezes ela esquece que ele é neto, já mistura... E acho que é bisneto, mistura tudo, é. Como é que é pra você? Confunde também o meu sobrinho, que é mais ou menos da mesma idade minha. Confunde, chama de... é meio bagunçado. Já vai misturando tudo, né? É, e chama... não chama eu de tio, chama pelo nome. Ah, é? Não chama de tio? Não, os mais velhos, não. O neto mais velho é quem? Aqui, não? O neto mais velho tá aqui. Ah! É o Rodrigo, o nome. Chega aqui pertinho do tio pra gente dar uma olhadinha aí. Olha pra vocês verem. É, tiro o ané. Aqui tá o tio e o sobrinho. É. E nós somos também dupla. A gente toca violão junto também. Ah, não dá pra chamar de tio mesmo. Eu sei que tem que ter o respeito, né? Meu companheiro de música. É. Porque senão se te chama de tio, vai te deixar numa situação meio complicada, né? É, fica bem roxo. E o Gustavo também não me chama de tio. Ah, não? Também? O Gustavo também é um dos mais velhos. Meu Deus. Mas também, né, Rodrigo? Se você tivesse um sobrinho nessa idade aí, né? Chamar de tio, eu ia falar até aí. E o que me chamou a atenção disso também, é que aqui no começo, a gente tava em dúvida se era 17, 18 ou 19 bisnetos. Aí teve que fazer uma conta. Aí elas se reuniram, fizeram uma reunião, contando no dedo ali, ó, pra saber quantos bisnetos eram. Mas é bonito ver, né, uma família assim, que já vai se misturando, né, dona Marilda? Com as idades, né? Porque o Rodolfo é filho de quem? Tá aqui a mãe? Não, o Rodrigo. Não, a desculpa, é o Rodrigo. Desculpa, misturei. Rodrigo é irmão da Juliana. Rodrigo é irmão da Juliana, que é seu filho. Tá, então, quando você teve o Rodrigo, tava mais ou menos, esse era a filha... O Rodolfo acho que tinha 3 ou 4 anos, quando o Rodrigo nasceu. 3 ou 4 anos. Então, com 3 anos, ele já era tio. Já. Por isso que mistura tudo, né, dona Marilda? Mas, como é que é? A senhora é com um filho de 3 anos e já era avó, é isso? Já era avó. Até ela tá se perdendo, Rodrigo. Eu tenho a mais velha mesmo, chama Tione. Ela é 2 anos só de diferença do Rodolfo. Meu Deus! Ah, então por isso que hoje, né, vai chegando, né, chegando próximo um do outro, né? É, o Rodolfo quando nasceu tinha 40 anos. Quando o Rodolfo nasceu. E agora, as suas filhas também já são avós, né? Você já é avó? Já. Tenho 9 netos. 9 netos. Que beleza. A neta mais velha já tá com quantos anos? Thaís. Thaís. Quem é Thaís? Ah, olha que gatona. Olha que linda, né? Mas tem uma mais velha que ela, hein? Tem uma mais velha que ela. É um menino. 12 anos. 13 anos. Olha que bonita. Fica aí pra gente ver. Minha filha tem 15. A sua tem 15? 10. Meu Deus! Meu Deus! Até hoje eu tô misturada. Quem mais aí é a avó? Você também é a avó. Eu sou a avó da Giovana. Da Giovana. Tá aí correndo também. Bonitona que tá por aqui também. É, de cachinhos. Quantos anos tem sua neta? A Giovana tem 4 anos. Eu tenho uma filha, a Mariana, e a Mariana é a mãe da Giovana. Olha só, Rodrigo. Somos vós. Vai se misturando. Eu queria perguntar pras avós ali e pra vovó que também, né? É, vocês acham, qual a diferença de ser avó no tempo da vovó Marilda e no tempo de vocês? O que mudou? O que a senhora acha que mudou, dona Marilda? Ela é bisavó, né? É, no meu tempo é bem diferente. Hoje eles estão muito livres, as crianças fazem o que querem. Não, não faz não, a gente corrige também. Não, e no meu tempo não, não tinha televisão. Sete horas todos iam pra cama. Nossa, bem diferente. Hoje é 11 horas, as crianças estão acordadas. Olha aqui, isso é uma das diferenças. Uma diferença, as crianças dormiam cedo, levantavam cedo. Hoje não, as crianças dormem tarde e não querem levantar de manhã. Isso, mas peraí, vovó, as ali já estão querendo. Peraí, vocês são mais, vão deixar. Peraí, mas o que a senhora percebe que mudou? Vamos escutar aí, vamos ver as vovós de hoje, as contemporâneas. Eu acho que hoje as crianças são mais espertas, mais inteligentes. Eu tenho uma bisneta até aqui, mora quase que comigo, a Letícia. Ela mexe no computador, ela sabe tudo na televisão, coisa que eu não sei, ela faz. Então, eu acho que elas são mais inteligentes hoje. As crianças são muito inteligentes. Sabem tudo, fazem tudo. É diferente das crianças, a senhora acha? É, das crianças, dos meus filhos. Dos meus filhos eram diferentes. Não leva a mão não, vocês também eram inteligentes, tá? É porque hoje com a tecnologia, né, as crianças ficam mais bem informadas e aí elas acabam... São estimuladas, né? São muito estimuladas. É, sabem tudo. Agora vamos à defesa, vamos, vó. É, a minha neta, ela não me chama de avó. Ela me chama pelo nome e o avô também, ela chama pelo nome. Quando eu era criança, eu jamais ia chamar meu avô pelo nome. É verdade. Eu falava senhor, falava vô. E hoje a Giovana me chama de Miroca e chama o avô de Tadeu. E nenhum tio ela chama de tio. Isso mudou mesmo, né, vó? Isso mudou. Porque antigamente não podia, né? Mas respeita. Mas o tratamento mudou. Não fala mais tia Rô, tia Paula, Paula, Rô, Rodolfo. Não usa mais o vô e a vó. Que é uma pena, né, Rodrigo? Que é uma pena, com certeza. Pois é, e a gente quer saber, assim, porque a dona Marilda, a gente tá vendo fotos aí, né, durante a nossa conversa. Ela passeia bastante, né, dona Marilda? A senhora não para. Foi ver o Papa quando ele esteve aqui, não foi isso? Tomou chuva, frio. Tomou chuva, frio, mas tava lá. Tava lá a noite inteira. A senhora gosta de passear? Gosto de passear. Fui no México, fui lá, nossa, eu era de Guadalupe. Tem muita gente pra chegar, eu quero multidão, mas eu fui. Agora, o mês passado eu fui, fiz um passeio em Força do Iguaçu. Aí, chegou lá, elas queriam, ah, vamos andar de helicóptero. Eu entrei no helicóptero pra sobrevoar as cataratas. Aí, todo mundo, mas você é louca, você é louca, o que que tem, né? É isso mesmo, tem que passear. E foi bom? Foi bom, foi ótimo. Gosto muito de viajar. Sempre tô viajando pra Cabo Frio, pra Natal. Todo lugar que me convida, eu vou. Tá certo, a senhora merece, depois de educar 11 filhos, né? É, foi uma, eu dediquei a minha vida a toda a família. Aí, eu fiquei viúva em 2013. É, três. Aí, depois disso, foi que eu comecei, porque antes eu nem na casa de minhas cunhadas eu ia. Nunca viajei. O meu marido era motorista de caminhão. Viajou o Brasil inteiro, e eu nunca fiz uma viagem. Só depois que ele faleceu, a senhora foi pra Londres. Ah, não, é, fui com, é, é, fui uma viagem com ele em Londres. Aí, depois que ele faleceu, eu fiquei sozinha, aí começou a oportunidade de viagem. Gosto muito de viajar. Adoro ver novidade, coisas diferentes. Gosto de ver coisas da natureza. Beleza. E flor, e olambra, olambra é o meu passeio que eu mais gosto, é olambra. Olha só, nossa vovó é internacional, hein, gente? Passeia, não para não, hein? E as netinhas querem, as bisnetas querem fazer uma homenagem à vovó, né? Elas trouxeram aí, e elas vão ler agora pra vovó, né? Homenageando. Vamos lá, ô bisnetas? Pai nosso das vovós, vovó, nossa que estás em casa, bendito seja o teu carinho. Venha a nós os teus beijinhos, teu carinho e tua bondade. Que sempre te guardar, Papai do céu, os doces nos cada dia, nos dai hoje e amanhã também. Perdoai as nossas bagunças, assim como já perdoasteis a de nossos pais. E não nos deixei sofrer com os beliscões, mas livrai-me de todos os puxões de orelha. Amém. Agora, gente, a gente tá chegando ao finalzinho da nossa conversa aqui, e eu queria o seguinte. Vamos deixar a criança, tô todo preocupado com a criança, ela tá fazendo bagunça. Criança faz bagunça mesmo, deixa a criança se divertir. Mas olha aqui, eu quero, né, de vocês aí, cadê o microfone? Quem tá com o microfone? A Rosângela. Ela tá lá? Começa com ela, então, a Rosângela. Rosângela. Isso que é família, né, gente? A família é assim, a minha é assim. Rosângela, eu quero que você diz... A gente vai passar os microfones aqui, olha. Já que a dona Marilda tá aqui, a gente quer homenagear ela, nossa vovó de 80 anos. E eu quero falar mais uma vez, hein? 11 filhos, 23 netos e 19 bisnetos. Que eu fiquei encantada com tudo isso. Vamos passar o microfone aí. E eu queria que vocês falassem rapidamente, já tá encerrando a nossa conversa, uma palavra, uma homenagem à sua mãe. O que você diria hoje à sua mãe, hein? Você é a filha mais velha, não é? Ou não? Eu. Tem outra ainda. Mas aí, qual que é a sua homenagem pra sua mãe no dia de hoje? Foi com minha mãe que eu aprendi tudo que eu sei, tudo que eu faço, tudo que eu sou. Tá certo. Aí vamos passando o microfone aí, vamos falando a dona Marilda, né? Porque, gente, celebrar 80 anos é celebrar uma história muito linda. Uma batalhadora. Sempre tomou conta da gente. É isso. Tudo que a gente sabe, a gente aprendeu com ela. Né? Os princípios, a delicadeza, a gente aprendeu tudo com ela. Tá certo. Vamos a outra vovó. Força e paciência. Nunca desistir. Ela é um exemplo de luta pra todos nós. Tá certo. É. Força, mamita nota 10. Da seleção, né, ué? E tá sempre com a gente. Tá sempre na... Como ela mesma disse, adora viajar, o que a gente convida, o que a gente programa. Ela tá sempre junto com a gente. E dedicada. Muito dedicada. E o caçulinha lá, ó. Eu tenho que dizer que é muito trabalho. A minha mãe, ela inspira muito trabalho e muito carinho. É isso que eu tenho que dizer. Ah, ele é o preferido. A gente descobriu muito antes de você falar. Vamos aqui, ó, o neto. Ó, o neto. Ó, a palavrinha do neto aí, ó. Também não é o neto mais velho, né? Não. Não, mas vamos falar aí. Quase. É quase. Radical. Sério? Cadê as netas? Pode Nora, vale Nora. Nora, claro que vale, né? É uma sogra, show de bola. Ela é uma gracinha, importante demais pra todos nós aqui. E é o neto aí? É o neto, né? É. Neto. O neto mais... Segundo mais novo, né? Ah, você já... Ela é... Tudo, né? Fala... Fala bem pra caramba, sempre ajuda. Dá conselho bastante? Dá, ô. Xinga pra caramba também. Nerece, né, vovó? Senão eu não xingava. Que é. Ela é sempre alegre, topa tudo. É uma avó nota 10. Nota 10 mesmo. E a bisneta? Vamos aí, a bisneta. A bisneta... Ô, a bisneta. Cadê a bisneta que vai falar pra vovó? Não vai falar? Ih, as bisnetas... As bisnetas estão com... É, elas já fizeram a homenagem delas, né? Uma neta que foi criada comigo. Feito filha, né? Porque desde o dia que nasceu. Ah, é uma neta que a senhora criou. Fala aí, neta. Pra fechar aqui. Ah, eu acho que ela... Tudo que nós somos, nós devemos a ela. Ela sempre, sempre alegre, sempre... Sempre disposta a tudo. Olha que lindo, né, Rodrigo? Você ouviu tudo isso, né? Da dona Marilda, com 80 anos, com toda a garra, né? Com toda a força. Às vezes a gente encontra pessoas tão desanimadas na vida, né? E a dona Marilda, com 80 anos, dando essa lição incrível pra nós no dia de hoje. É verdade. Um testemunho, né? Pra nos animar, nos motivar, pra gente seguir também a nossa vida com essa mesma fé, com essa mesma alegria, com esse mesmo entusiasmo de viver. Quero ser igualzinha, senhora. Chegar aos 80 anos, deixa de jeitinho. Mas eu tenho muito Deus, Deus, oração. Eu rezo muito, oração. E sou fã da Canção Nova. Aprendi muito com a Canção Nova. Muito com a Canção Nova. Foi uma escola pra mim. Que lindo. Aí está a receita, então. Quer ser feliz igual a dona Marilda? Reze bastante, né, dona Marilda? Seja feliz. Não tem nada. Não tem nada. Hão se pasou. Que é um lugar para você.